Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Com a presença da professora Sinara Cidade, que é de qual e-mail? Irmã Gaudiosa, localizada na loteamento voo. E, Sinara, qual foi a emoção de construir esse desfile, que é um desfile que é voltado para uma pessoa que é a identidade de Itapes, viveu em Itapes? Já ouvimos o som da banda Mendes Itapes, que é o Silvio Rebelo. Foi muito emocionante a gente construir, trabalharmos com as crianças, fazer todo um trabalho pedagógico, e abrilhantando esse desfile. E falando do Silvio Rebelo, que foi um grande artista, que levou o nome de Itapes para várias partes do mundo. Então foi muito emocionante. Como é que foi esse trabalho de tratar com as crianças e passar esse legado do Silvio Rebelo, essa cultura toda que ele representa? Foi muito gratificante. As crianças receberam muito bem, porque o colorido das cores transmite bem o que ele queria passar para nós, a alegria dele. Então as crianças amaram pintar, desenhar, o colorido desenvolvido, que foi muito bom. A gente trabalhou durante mais de duas semanas com os coloridos dele, né? E foi, nossa, foi muito emocionante mesmo reviver e passar aquilo para os nossos pequenos, que é tão importante, né? Relembrar do homem que foi tão importante para a nossa vida, que é o Silvio Rebelo. E com continuidade, chegando aqui na galera. Moça, como é que é teu nome? Catiele. O que que tu tá achando do desfile civil? Tá bom. Tem já filho na escola, não? Não, parente, desfilando. Qual escola? Do circo. Tá ok, obrigado. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Como é que é seu nome? Paulo. Como é que tá o desfile esse ano? Beleza, beleza. Legal ver a cidade, a praça lotada aí no desfile? Já fazia tempo que já não via, só no Carnaval que a gente vê isso aí. Agora que é uma coisa nossa, da pátria mesmo, isso é muito bonito. Nesse momento de estabilidade que vive o país, é importante que a cidade se una em torno de um desfile civil? Exatamente, todo mundo tem que contribuir um pouquinho. Eu mesmo venho lá de Porto Alegre, minha sogra mora aqui, então vem pra cá pra contribuir. Que legal, parabéns. Obrigado. Chegar no outro aqui, tudo bem? Como é que é teu nome? Catiane. Como é que tá o desfile, Catiane? Lindo, 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 lindo. Veio pra ver os filhos, parentes? Veio pra assistir o desfile de Sentinela, a gente veio pra ver as bandas que vão se apresentar, a nossa banda vai estar aqui representando também o município, e a gente veio prestigiar. Eu vou agora aqui, ô João, entrevistar a professora... Marielsa. Marielsa. Da Emei Wolf. Da Emei Wolf. E eu quero que o Kevin mostre aqui, ó, essas três figurinhas. Como é que é teu nome? Raul. Raul, e o teu? Na santidade atende oitenta educados. O nome dela é Nath. E o teu? Micaela. Micaela, que maravilha. Professora, qual é a emoção de vir pra Avenida, no desfile, que é pra setembro, mas homenageando uma figura tão querida como a Sintembro? Olha, é uma emoção que não tem palavras pra colocar, porque na verdade é um tapense, pode não ter nascido aqui, assim como eu também não nasci, mas acolhemos, fomos muito bem acolhidos por essa cidade e uma forma de homenagear Tapes é homenageando Silvio Rebello. As crianças amaram muito fazer o trabalho e a Micaela pode contar como é que foi esse trabalho. E a Micaela, como é que foi trabalhar na sociedade e na obra do Silvio Rebello? A gente pintou muito preto e com mais fonte e só chamamos de reais.